Eu sou a Laura do Desapegou. Desapegou é um trabalho de vendas de todos os itens, móveis, objetos, tudo que tem dentro de um imóvel, dentro do próprio imóvel. Pode ser uma residência, uma casa, um apartamento ou um local de trabalho. E tudo é possível ser vendido. Móveis, mesa, cadeira, sofá, poltrona, cama, roupeiro, desde miudezas, livros, discos, coisas do dia a dia, cristais, louças, eletrodomésticos, roupas, enfim, tudo que está ali dentro a gente vende. Então se você tem um local que você precisa esvaziar, entra em contato conosco, a gente agenda uma visita, podemos fazer uma avaliação de tudo que é possível ser vendido, essa avaliação não é cobrada, ela é gratuita. E a nossa remuneração é uma comissão sobre as vendas. Também, se você tem na sua casa, fez uma arrumação na sala, tirou os enfeites, renovou e está com aquele monte de miudezas que você não precisa mais, também compramos. Entra em contato conosco pelo WhatsApp ou telefone e agende uma visita.